Nessas horas que eu vejo uma rodovia com a pista tripla dos dois lados, o tempo inteiro, o tempo inteiro é assim, não houve uma redução de vista até agora, nós já andamos nos 20 o norte é ali, uma placa limite de 120, como é que isso faz para conservar isso aqui?